oi olá pessoal tudo bem com vocês então hoje eu vou falar um pouco sobre a minha rotina diária aqui na roça é então que rotina hein só tiktok essa menina só fica no tiktok eu fico trabalhando a vida inteira fazendo tudo e ela só no tiktok isso tá certo tá certo não ver essas pessoas só agassando só agassando essas meninas novas e eu só trabalhando vai fazer as coisas na vida eu acordo 5 horas da manhã acordo 5 horas da manhã eu vou preparar o café e depois faço uma caminhada 12 e 15 e levo depois quando eu volto eu levo o café para os meus pais na cama eu tenho que levar oi mentira devastada essa mentira depois aonde e quanto café para mim nem teu pai quando nunca nunca tu fez isso tu tem até a vasilha de botar o café que ela já fez tudo bonitinho flor e tudo na mesa tu já fez mais na cama não tu não vai falar na cama não meu irmão eu vou falar isso publicamente isso não existe aí quando depois ainda eu deixo o café é o almoço pronto e vou para rosa e vou para rosa gente quando eu for na rosa ontem uma vez na vida ontem uma vez na vida que tá de férias no trabalho que foi lá só duas capinadinhas pronto acabou não é nada disso nada disso tudo é engano viu não vai nessa onda não eu vou se você nem curtia isso quando eu for na rosa eu vou mostrar vocês o quanto eu e meu pai a gente já capinou lá a gente já capinou lá deixou tudo limpinho o pai fica assim ó agora euzinha fico na enxada o tempo todo onde a gente mora sabe disso e o pai fica assim ó ó eu vou mostrar a vocês o quanto eu capinei lá com meu pai e aí aí eu tô cansada que eu volto mas eu não deixo minha mãe ficar muito na enxada lá não entendeu o tempo todo eu fico na enxada e ela só no vídeo só fazendo um vídeo de tiktok não aguenta isso não